Aplico adubo, inseticida, fungicida, devo receber insalubridade? Pergunta muito interessante e eu tenho certeza que é dúvida de muitos trabalhadores. Afinal de contas, o empregado que atua aplicando ou fazendo dosagem de produtos químicos como fungicida, inseticida, tem direito de receber o adicional de insalubridade? Primeiro é preciso saber que o patrão deve pagar o adicional de insalubridade ao trabalhador que desenvolve uma atividade prejudicial à sua saúde, de modo que o contato do trabalhador com o agente insalubre não é diminuído, não é impedido com a utilização de EPIs fornecidos pelo empregador. Desta forma, o trabalhador que tem o direito, além de receber o salário, tem que receber 10%, 20% ou 40% do salário mínimo do patrão. Tem que ser pago este adicional ao empregado. Então, respondendo a pergunta, o trabalhador que desenvolve atividade em contato com produtos químicos como adubos, inseticidas, fungicidas, pode ter o direito de receber o adicional de insalubridade. E aqui, o contato pode ser na aplicação, na dosagem ou até mesmo inalando a poeira provocada destes produtos químicos. Desta forma, o trabalhador pode ter que receber a mais por mês até R$ 528. R$ 528.